Eu tenho incontinência urinária e não melhora, então fica aí que eu vou dizer os 5 erros que impedem a melhora da sua incontinência urinária. Primeiro, é importante dizer o que é incontinência urinária. Incontinência urinária é qualquer perda de urina, tá gente? Então, assim, se você perde mesmo um pouquinho, só um pinguinho, isso já é incontinência urinária. Se você tosse, se você espirra e perde urina, isso também é uma incontinência urinária. Existem 3 tipos principais de incontinência urinária. A primeira delas é a incontinência de esforço, é a mais comum. Então, quando você tosse, espirra, quando você faz alguma atividade física, quando você salta, dança, pode ocorrer a perda de urina. Isso acontece pelo aumento da pressão ali do abdômen, aumento da pressão interna da nossa barriga, que acaba provocando essa perda de urina. Outra incontinência urinária, outro tipo de incontinência, é a incontinência de urgência. Sabe quando dá aquela vontade louca de ir ao banheiro, você tem que sair correndo para ir ao banheiro, mas no caminho perde urina? Isso é incontinência de urgência. Tem pessoas que tem só urgência urinária. E o que é urgência? Urgência é só ter essa vontade muito forte de ir ao toalete, mas a pessoa consegue chegar ao toalete e não perde urina. Mas mesmo assim, fica aí a ressalva que deve procurar fisioterapia pélvica para tratar a urgência, tá bom? Porque isso, imagina, atrapalha muito a qualidade de vida. Você fica já, você já chega num lugar pensando num banheiro, né? Será que aqui tem banheiro e tal? E quem tem incontinência urinária, mais ainda, às vezes até impede a pessoa de sair, de se divertir, por conta desse problema que realmente tem um impacto muito negativo na qualidade de vida. E tem como tratar. Então eu falei primeiro da incontinência de esforço, depois eu falei da incontinência de urgência, e agora eu vou falar do outro tipo que é a junção das duas. É incontinência urinária mista. Então a pessoa tanto tem perda de urina quando tosse, espirra, faz um esforço, dá uma gargalhada, por exemplo, como também tem a perda de urina associada à urgência, né? Ter que ir várias vezes ao banheiro ou no caminho do banheiro perde urina, tá? Então essas são as três mais comuns incontinências urinárias. E aí, gente, tem muita gente que fala assim, caramba, eu não melhoro, eu vejo, eu já vi na internet, eu faço exercício e não melhora, eu já fiz pompoarismo e não melhora. Então vamos lá. Bem, o pompoarismo, por exemplo, não é uma técnica que trate exatamente a melhor técnica para tratar a incontinência urinária. Por quê? Porque há uma receita de bolo, normalmente. Quando esse pompoarismo é feito por um fisioterapeuta que avalia, tudo bem, mas no geral há uma receita de bolo. Então todo mundo faz aqueles mesmos exercícios. E aonde que tá o erro aí? O erro tá em não avaliar você. Então quando não avalia, quando você não tem uma noção de como tá o seu assoalho pélvico, né? Aquela região que eu sempre falo que vai do clitóris, né? Até o ânus, toda essa região é uma região de músculos. Então quando não há uma avaliação prévia, você acaba não sabendo se você tá fazendo direito ou não. Tem pessoas que expulsam ao invés de contrair. A gente chama isso, né? De uma inversão de comando. Então ao invés de puxar pra dentro, a pessoa puxa pra fora. A pessoa puxa pra fora não, a pessoa coloca pra fora o assoalho pélvico. E isso não é nada legal pra uma incontinência urinária. E tem pessoas também que não sabem, não tem contração, não tem pouca, tem fraca. Então a fisioterapia tem vários recursos, por exemplo, pra quem tem uma fraqueza do assoalho pélvico, como é a eletroestimulação, que são estímulos elétricos que dão no músculo, não dói, tá gente? E que vão gerar aí uma melhora dessa continência. Uma melhora principalmente desse fortalecimento, dessa coordenação, do entendimento do que é a contração do assoalho pélvico. Então dá um start pra pessoa. Existem outras formas também, como a cinesioterapia pélvica integrada, como exercícios que ativam a musculatura do assoalho pélvico. O primeiro erro é não avaliar o assoalho pélvico. Tem que avaliar. Ah, Mônica, mas eu moro longe, não tem como eu fazer essa avaliação. Então vai lá sozinha, lava as mãos bem lavadinhas, coloca um olhinho de coco e faz um toque aqui no canal vaginal. Aqui dentro, né, você vai sentir a sua contração. O que você tem que sentir quando você coloca o dedo e faz uma contração? Você vai sentir uma elevação do seu dedo e um puxar do seu dedo ao mesmo tempo. Então o dedo vai pra cima e pra dentro. Pra cima e pra dentro. Então isso é que você vai sentir aqui dentro. E se você pegar um espelhinho, fica melhor ainda. Porque quando você, antes de você colocar o dedo, você pode olhar essa musculatura e ver, né, o centro do assoalho pélvico fazendo a contração. Então você vai ver essa, a vagina, né, indo pra dentro fazendo essa contração. E aí fica mais fácil depois, quando você colocar o dedo, de você identificar. Beleza? Então você já sabe, bem, eu consigo contrair, eu não faço expulsão, né, eu não, eu tenho uma certa força. Eu posso, não tenho muita força, mas eu tenho uma certa força. Então já dá pra praticar os exercícios aí. E tem vários vídeos da ginástica íntima, que é uma maneira mais coloquial de chamar fisioterapia pélvica. Sempre o cerne da questão é a fisioterapia pélvica. Mas pra popularizar a fisioterapia pélvica, eu usei esse nome ginástica íntima, tá bom? Procure aí que tem, ó, vídeo assim. Outra coisa é não trabalhar a musculatura vizinha ao assoalho pélvico. Então os músculos abdominais, por exemplo, os glúteos, né, então principalmente os músculos abdominais, eles são muito importantes. Porque toda vez que a gente faz uma ação, toda vez que a gente tá se movimentando, há uma participação do abdômen. O abdômen é um músculo postural importante. Então quando você tosse, quando você espirra, quando você dá uma gargalhada, ele tá lá, né? E aí, se você tem um abdômen que trabalha contrário a essa musculatura, não vai dar certo. Por exemplo, faz aí agora em casa. Tosse. Pra onde vai sua barriga? Ela vai pra fora ou vai pra dentro? Bota a mão lá e vamos fazer de novo? A barriga deveria ir pra dentro. Quando a barriga vai pra fora, ela tá empurrando esses órgãos pélvicos, a bexiga, o útero reto, no caso da mulher, e a bexiga e o reto, no caso do homem, pra fora, né? Contra a musculatura do assoalho pélvico. Então vejam bem, isso não é bacana. Então é uma coisa que você já tem que prestar atenção. Por isso que a gente deve trabalhar a musculatura pra que na hora que você faça o esforço, as duas trabalhem num ritmo adequado, pra que não haja incontinência urinária. Então, o segundo erro é não trabalhar a musculatura vizinho ao assoalho pélvico. O terceiro erro é não tirar a cafeína da sua dieta. O café, o mate, a Coca-Cola, tá, gente? Refrigerantes, até de um modo geral, não são legais pra bexiga. Principalmente pra quem tem aquela incontinência de urgência. Quem tem urgência, quem vai toda hora ao banheiro, né? Que não pode ver um banheiro que já quer ir, que fica preocupada, né? De, ai meu Deus, me dá vontade. Ai, será que eu vou conseguir viajar? Será que eu vou conseguir chegar? Então, essas pessoas devem tirar a cafeína. Por quê, né? A cafeína, ela faz, ó, a bexiga ficar nervosa, a bexiga ter mais contrações. E isso, obviamente, vai gerar uma incontinência urinária pra quem já tem um problema, tá? Então, café, mate, chá verde, Coca-Cola, pode tirar da sua dieta. Além disso, também não é aconselhável refrigerantes, água com gás, alimentos cítricos, tá? Frutas cítricas, por exemplo, limão, laranja, muita marga, também não são recomendados pra essas pessoas que têm uma incontinência de urgência. Pimenta, então, tira isso da sua dieta e você vai ver que vai melhorar muito. Vamos, então, ao quarto erro. Não fazer os exercícios domiciliares que o fisioterapeuta pélvico passou pra você. Às vezes eu converso com os meus pacientes, ah, e aí, fez o exercício? A pessoa já fica logo... E aí, quando eu vou conferir, né, não fez o exercício. Então, pra você não ficar, né, vendo grilhinhos na hora que o seu fisioterapeuta pergunta se você fez o exercício domiciliar e pra você realmente melhorar e, mais, pra você acelerar o resultado do tratamento, não deixe de fazer os exercícios domiciliares que o seu ou a sua fisioterapeuta pélvica passam, tá bom? Acho que agora todos os fisioterapeutas pélvicos vão falar, ai, obrigada, Mônica, por esse vídeo. Mas é isso aí, tem que melhorar. Pra frente é que se anda, não é isso? Bem, e vamos então ao quinto e último erro que você comete e aí não tá melhorando a sua incontinência urinária. Esse quinto erro é não proteger o seu assoalho pélvico do aumento da pressão abdominal. Mônica, não entendi nada. O que que é isso? Eu explico. Não proteger o assoalho pélvico do aumento da pressão abdominal é Quando você tosse, espirra, quando você agacha, pega um peso, quando você tá lá numa malhação fazendo agachamento ou no crossfit, saltando na caixa, você deve fazer a contração do assoalho pélvico. Tá, mas e como é essa contração? Essa contração é um fechamento rápido do assoalho pélvico. Então, quando você tossir, por exemplo, você vai fazer... Vamos fingir que isso daqui é meu assoalho pélvico, a vagina e o ânus. Então, quando você tossir, você vai fazer isso aqui. Tá? Ao mesmo tempo. Vamos treinar agora pra ver se você conseguiu entender e se o seu corpo conseguiu entender? Eu vou falar pra gente tossir e ao mesmo tempo você contrai lá embaixo. Contrai a vagina e o ânus, tá? Então, contrai. E o homem que estiver assistindo aí também pode fazer. Contrai o ânus, tá? Então, a contração, ó, uma piscadinha. Agora, vamos lá. Tosse. Beleza? E a barriga não é pra sair, hein? A barriga não é pra estufar, tá? Barriga vindo pra dentro. Barriga e o assoalho pélvico. Ó, barriga e o assoalho pélvico. Beleza? Então, você já sabe. Toda vez que você tossir, espirrar, levantar de uma cadeira, sentar numa cadeira, tudo isso, você faz a proteção do seu assoalho pélvico. Então, faz a contração. Muita e muita gente não sabe disso. 50% mais ou menos das mulheres não tem noção do que é a contração do assoalho pélvico. Se você viu que vários dos testes que você fez não foram efetivos, você não conseguiu contrair, você não conseguiu contrair agora na tosse. Então, procure um fisioterapeuta pélvico. E lembre-se que agora a gente também atende online. Dá pra fazer muita coisa, muito comando que já vai melhorar muito essa sua ativação da musculatura do assoalho pélvico. Então, procure fisioterapeuta pélvico. Quem quiser me procurar, tô à disposição. E, ó, aproveita pra compartilhar, curtir esse vídeo, porque muita gente tem incontinência urinária. Então, como a gente sabe, muita gente não tem essa informação e vive aí sofrendo ou achando ainda que incontinência urinária faz parte do processo natural da vida, do envelhecimento, ou a mulher que já teve bebê acha que perder urina é normal. Não é normal. Perder urina nunca é normal. Então, compartilha esse vídeo pra caramba. E, além disso, deixa aqui os seus comentários. Me siga também nas redes sociais. Um beijo! E aí E aí E aí